Olá, para você que assiste a Rede Vida. Passada uma das primeiras fases aí de tentar permanecer no mandato, que foi a substituição do Ministério da Justiça, o presidente Michel Temer passa agora à segunda fase, que é mostrar que o país está funcionando normalmente e que, portanto, não há motivos para a troca de comando no Palácio do Planalto. E qual é essa segunda fase? É a aprovação de projetos importantes no Congresso Nacional. O governo quer repetir essa semana o que já aconteceu na semana passada, quando o Parlamento aprovou cinco medidas provisórias na Câmara e uma no Senado. A ideia agora é repetir esse feito com a continuação da votação das medidas provisórias na Câmara e a aprovação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O governo está convicto de que, se conseguir dar esse passo, Temer consegue também fazer com que o Tribunal Superior Eleitoral adie um pouco mais o julgamento. E isso não é nenhum adiamento, é um pedido de vistas que é considerado por vários ministros a coisa mais normal do mundo. Aliás, o ministro Torquato Jardim, que assumiu o Ministério da Justiça essa semana, já mencionou no Correio Brasiliense, na entrevista que deu antes de ser nomeado ministro, ele disse que era a coisa mais normal do mundo o ministro pedir vistas e essa entrevista foi considerada, inclusive, um dos motivos que fez com que Temer prestasse atenção no ministro da CGU e o levasse para a Justiça. E para completar, falta para o presidente trabalhar os imponderáveis. E quais são eles? Eduardo Cunha e Rocha Loures. Há quem diga que o deputado Rocha Loures, que está afastado do exercício do mandato, está prestes a delatar. Mas essa é outra história que nós vamos acompanhar e contar para você aqui, na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.